Música Olá, começa agora o Manga Larga Marchador TV, programa oficial da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Começamos por Cruzília, no sul de Minas Gerais, para mostrar a atual seleção genética da fazenda Angaí. Você vai ver grandes animais em um local que faz parte da história da raça. Seguimos para o Espírito Santo. Primeira Copa de Marcha do Aras Pelicano reuniu antigos e novos criadores em Guarapari. Eles ficaram atentos à orientação dos árbitros. Chegamos a Recife, Pernambuco. Trinta conjuntos disputaram a nova prova de maniabilidade durante a Expo Nordestina. O público ficou impressionado com a funcionalidade do marchador. Projeto Sela Verde. A ABCCMM e o Instituto Biotrópicos vão visitar criatórios da raça para testar a aplicação das normas da certificação ambiental. E veja também como você pode contribuir para o acervo do Museu Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador. Essas e outras notícias você acompanha agora no Manga Larga Marchador TV. Música No último programa você acompanhou uma reportagem que contava a história da tradicional linhagem Angaí, um dos pilares da raça. Conheceu os primeiros animais e soube da importância que eles tiveram na formação do marchador. Na segunda parte dessa reportagem especial, vamos mostrar o trabalho de seleção genética realizado hoje pelos herdeiros da fazenda Angaí. Veja na reportagem. Depois de conhecermos histórias interessantes sobre Angaí, a maneira como se criava cavalo nos primórdios do século passado e a família que herdou a linhagem, vamos agora mergulhar a fundo no criatório atual. Tenho certeza que muita gente aí em casa está na expectativa para conhecer a tropa, os marchadores que representam essa nova geração do criatório. Mas antes de ir direto ao ponto, com cuidado para não perder o fio da meada, deixamos a fazenda das posses em Euruoca, onde fizemos a maior parte das gravações, para ir a um lugar especial. Vamos em direção à Cruzilha. 25 quilômetros à frente chegamos na fazenda Angaí. Música Angaí dá nome a quatro fazendas. A única em Cruzilha que tem a ver com a raça Mangalarca Machador é essa aqui. É que muita gente faz confusão. Apesar de ainda levar o nome Angaí, a criação dos animais não é feita nessas terras, mas na fazenda das posses em Euruoca, de onde saímos há pouco. E em uma outra propriedade, perto daqui, onde fizemos essas belas imagens. Os cavalos estão ficando aqui na fazenda das posses, no município de Euruoca. Nós fazemos o manejo inteiro, reprodução, pista, tudo. A Angaí é uma referência para a gente, mas os animais são criados e mantidos aqui na fazenda das posses. Música De geração em geração, a sede foi sendo preservada até encontrar Dona Edmeia, cunhada de Dona Zélia, que herdou efetivamente a criação dos Machadores. Dona Edmeia, como é que é manter viva parte da história por meio da conservação dessa sede? Fácil não é, não. Porque é uma sede antiga, de quase 300 anos, então não é fácil, porque manter uma casa ainda dando continuidade à família, sendo que eu sou da família também, sou neta daqui, então não é fácil, mas a gente tenta o que pode fazer para manter viva essa história. Além de toda a tradição que envolve Angaí, a linhagem se alimenta de um toque histórico de pioneirismo. Essa sede aqui, por exemplo, de acordo com a família, foi a primeira a serguida nessas bandas aqui de Cruzilha, lá atrás, no século XVIII. A gente faz as coisas com muito prazer, pensando muito por esse lado, pelo fato de já ter sido pioneiro em vários lados, igual o cavalo Angaí, foi o primeiro cavalo a ser registrado na associação com o nome de Angaí, o nosso avô ser um dos sócios fundadores. Então, para nós é muito orgulho e muita responsabilidade. De volta à Fazenda das Posses, em Ayuruoca, os criadores relembram momentos marcantes do Mangalarga Machador. Entre eles, a consagração de quatro campeões nacionais consecutivos. É um compromisso muito grande para a gente, Alessandro, com assumir essa responsabilidade. O pai teve a felicidade de fazer quatro campeões nacionais, construir quatro campeões consecutivos. Foi o Cromo, o Elegante, o Fidalgo e o Dólar. Então, quatro gerações em seguida. E nós estamos nos esforçando para poder desenvolver também essa sensibilidade que ele tinha nos cruzamentos, no olhar. E conseguimos já dois campeões nacionais, Angaí Tâmara e o Angaí Erlequim. E estamos lutando para poder fazer mais ainda. Com a responsabilidade de levar à frente uma linhagem com quase 300 anos de história, os criadores sabem que na vitrine da Angaí só há espaço para animais de ponta. Por isso, cavalos e éguas estão prontos para apresentar na pista o que há de melhor na raça. Temos vários animais que representam bem a linhagem Angaí. Angaí Yanque, que é filho da Angaí Linda Flor, cuipê do Morro Grande. O Angaí Foguete, que é Prata Rio Verde com Angaí Zumba. A Angaí Dama Bela, que é Prata Rio Verde com Angaí Zumba, são irmãos próprios. E a Angaí Elba, que é Angaí Gincana no Angaí Turbante. Esses quatro são os que nós estamos começando a preparar para a pista. Angaí, presente, passado e futuro de um núcleo de criação importante para a raça Mangalarga Marchador. Descobrimos que a linhagem tem todos os caracteres típicos do cavalo nascido e criado no sul de Minas. Andamento, docilidade, conformação e caracterização racial. Uma seleção tradicional com quase três séculos de história e rica em detalhes. E não perca os próximos leilões cancelados pela ABC-CMM. Vamos à agenda! No dia 13 de dezembro, a Pupio Leilões realiza o 12º Leilão Lumiar e Convidados. O evento é às nove da noite. No dia 15, também da Pupio Leilões, acontece o leilão virtual AVM Rebanho. O remate é às nove da noite. No dia 17 de dezembro, com transmissão pelo Canal Rural, a Pupio Leilões e a Top 2000 apresentam o leilão Ara Serena e Convidados. O evento acontece em Jundiaí, São Paulo, às duas da tarde. Também no dia 17, a Pupio Leilões apresenta o leilão Top D2 e Convidados. O remate é às duas da tarde, em Belo Horizonte, com transmissão pelo Canal Rural. E no dia 19 de dezembro, também da Pupio Leilões, o destaque é o leilão virtual Parceria Tropa Antiga. O evento é às nove da noite. E não se esqueça de nos visitar no YouTube. Anote aí o endereço, youtube.com.br emmarchador.tv. E você pode nos seguir também no Twitter, twitter.com.br abccmm. E depois do intervalo, muita qualidade em pista. É o que você vai ver na primeira Copa de Marcha do Aras Pelicano, em Guarapari, no litoral do Espírito Santo. A gente volta já já. Leilão Lumiar Leilão Lumiar 60 oportunidades para comprar coberturas, embriões e animais de genética evoluída. 12º Leilão Lumiar 60 oportunidades para ser parceiro do criatório número 1 do centro do Brasil. 12º Leilão Lumiar Dia 13 de dezembro de 2011 Com transmissão ao vivo pela TV. Fazenda e Aras Lumiar A evolução genética que faz campeões. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da ABCC-MM é leilão sem garantia. Para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Manga Larga Marchador. Pantera do Conforto e suas filhas, Úrsula e Vivi do Conforto. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a ação constante, a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Pantera do Conforto e sua filhas, Úrsula e Vivi do Conforto. Aras Conforto, genética continuada. Ofereça melhor alimentação para sua criação. O Feno Santa Helena garante a pureza e a qualidade do produto durante o ano inteiro. Só o Feno Santa Helena é compactado por prensas hidráulicas, o que permite levar maior quantidade por caminhão, reduzindo o custo de frete e estocagem, viabilizando a entrega em todo o Brasil. Para obter melhores resultados, ofereça o Feno Santa Helena e melhore o desempenho dos seus animais. Faça seu pedido com nossa equipe de vendas. O Aras Elfar prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do Sul de Minas. Guabi, nove unidades fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equinos. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Por apenas R$ 52,00, você pode receber em casa as próximas quatro edições da revista Manga Larga Machador da ABCC-MM. Ela é a principal publicação especializada na raça. Você vai ver reportagens, entrevistas, prestação de serviços sobre o melhor cavalo de sela do Brasil. Revista Manga Larga Machador. Uma referência para novos e antigos criadores e também para os admiradores da raça. Faça já a sua assinatura pelo telefone. 0 operadora 31-3657-6130 Ou pelo e-mail anacarolina.abccmm.org.br E receba em casa as próximas quatro edições da revista. As Copas de Marcha são eventos muito procurados por aqueles que estão começando agora na raça. E sabe por quê? Porque são competições com um número menor de animais e que atraem principalmente expositores da própria região. Foi o que aconteceu durante a primeira Copa de Marcha do Aras Pelicano, do criador Ademir Gomes, realizada em Guarapari, no litoral do Espírito Santo. Os participantes, quase todos os novos criadores, ouviram com atenção o julgamento do árbitro. Cerca e tenda lotadas. Apesar de acontecer no final do ano, após uma longa temporada de eventos em todo o Brasil, a Copa de Marcha foi prestigiada por um grande público. O prestígio foi contagiante, né? Todo mundo, a sociedade abraçou a comunidade como um todo, né? Envolvendo essa Copa de Marcha. Então eu acho que isso daí, o resultado é sempre positivo, né? Para a raça, para quem gosta do cavalo do Mangalarga Machador. Seu Newton cria o Mangalarga Machador há 35 anos. Ganhou o primeiro campeonato brasileiro de marcha ainda na década de 80. Acompanha a história da raça por meio de exposições e Copas de Marcha como essa. Há 30 e poucos anos atrás, a gente tinha bem menos animais, né? Então a concorrência era menor e também não era a marcha, não era tão apurada igual hoje. Então fizeram um trabalho muito bom através da associação e trouxeram realmente os animais machadores que estavam guardados em algum lugar, principalmente no sul de Minas. A primeira Copa de Marcha do Aras Pelicano aqui em Meiaípe, Guarapari, reuniu também muitos criadores iniciantes. Gente que sabe da importância de acompanhar os julgamentos e principalmente o comentário do árbitro. À medida que a gente vem participando das exposições, vem trazendo animais, a gente se interessa em observar o comentário, observar o andamento do animal, se ele é um animal mais marchado, se ele é um animal mais diagonal, entendeu? E com isso a gente vem criando e melhorando a tropa, olhando em casa o que se aproveita, o que não se aproveita. As exposições, as Copas de Marcha são uma vitrine, onde todos os criadores trazem pelo menos o que eles acham que tem de melhor em casa. E nós ajudamos aí nessa sintonia fina da criação. Então independente de ser pequeno, criador, grande, novo ou velho, os comentários são muito importantes. Porque nós estamos trabalhando com um universo de qualidade e não só justificando a nossa opção de um animal pelo outro, mas também nas entrelinhas deixando indícios que são de grande importância, conceitos de grande importância para a seleção de um bom cavalo. Para o boliviano Fred Rojas, do Arasburgoa, no Brasil há 15 anos, o resultado da competição não poderia ser melhor. Trouxe dois animais e ganhou dois campeonatos reservados. Realmente a pista foi pesada, muitos animais de renome, campeão nacional. E para mim ser dois reservados, dois portos que eu trouxe para cá, é uma alegria muito grande, entendeu? Porque a gente trabalha para isso, para ser campeão, reservado, a gente trabalha com amor, com carinho, entendeu? E eu acho que estou feliz da vida. Vamos embora, desde 150 quilômetros, mas satisfeito, vou estar com dois reservados. O anfitrião do evento, Ademir Gomes, conhecido aqui como Zé Preto, ex-gerente de Aras e agora criador, ficou satisfeito com a participação de expositores de todo o Espírito Santo e de outros estados. A gente tendo o privilégio de receber criadores de Minas, Rio, Bahia, Então a gente tem assim uma maneira melhor de testar, para os pequenos criadores também ter como testar os animais. A gente competir com os animais mais fortes de fora, a gente avalia melhor os animais da gente. Como a marcha é a característica maior, a característica mais importante da nossa raça, Acho importantíssimo que outros criatórios de estados poderosos na criação do Mangalaga Marchador tenham aqui sido representados. Para atrair os criadores, estrutura bem montada e uma boa premiação. Para você fazer uma copa de marcha sem premiação fica muito difícil, porque o custo, para você trazer criador de todo o estado ou de fora para fazer uma copa de marcha, tem que ter premiação. Nós aqui fizemos o seguinte, reunimos 3, 4 pessoas para fazer essa copa de marcha, onde nós conseguimos 2 motos, 14 bicicletas, tem 10 cheques de 2 mil para dividir entre os peões e 28 sacos de equiturbo para distribuir entre os reservados. O Aras Serra Negra de Minas Gerais, com o cavalo Salvador Alcântara, levou o título de campeão dos campeões de marcha. Caégua Lully do Porto Azul, do Aras Porto Azul, Espírito Santo, conquistou o troféu de campeã das campeãs de marcha. O ano que vem, mais uma competição, deve movimentar o estado capixaba. Nós vamos sair daqui hoje, já com a data marcada para o próximo ano, para o mês de setembro, segunda copa de marcha, porque esse é o nosso objetivo, é de fazer o nosso Mangalarga Marchador ser o destaque que já é, que ele é o melhor cavalo a nível nacional, é o melhor cavalo de sela brasileiro, e nós vamos trabalhar cada vez mais para que isso aconteça, em outras áreas, inclusive. Confira agora os cursos do projeto Mangalarga Marchador para Todos. O curso para novos criadores acontece em Muriaé, Minas Gerais, entre os dias 16 e 18 de dezembro. Também entre os dias 16 e 18, é a vez da cidade de Caetité, na Bahia, receber as aulas práticas e teóricas. No próximo bloco, o Sela Verde, projeto de certificação ambiental da ABCCMM, vai visitar criatórios no início de 2012. E veja também como contribuir para o acervo do Museu Nacional do Cavalo, Mangalarga Marchador, com sede em Cruzilha, no sul de Minas, depois do intervalo. Por apenas R$ 52,00, você pode receber em casa as próximas 4 edições da revista Mangalarga Marchador, da ABCCMM. Ela é a principal publicação especializada na raça. Você vai ver reportagens, entrevistas, prestação de serviços sobre o melhor cavalo de sela do Brasil. Revista Mangalarga Marchador, uma referência para novos e antigos criadores, e também para os admiradores da raça. Faça já a sua assinatura pelo telefone 0-31-3657-6130 ou pelo e-mail anacarolina.abccmm.org.br e receba em casa as próximas 4 edições da revista. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da ABCCMM é leilão sem garantia. Para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Mangalarga Marchador. Leilão Lumiar. 60 oportunidades para comprar coberturas, embriões e animais de genética evoluída. 12º Leilão Lumiar. 60 oportunidades para ser parceiro do criatório número 1 do centro do Brasil. 12º Leilão Lumiar. Dia 13 de dezembro de 2011. Com transmissão ao vivo pela TV. Fazenda e Aras Lumiar. A evolução genética que faz campeões. O Aras Elfar prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar. Criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo. Direto do Sul de Minas. Aras Elfar. O Guabi. Nove unidades fabrês. Representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equínos. O programa de alimentação Guabi para equínos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Esta é a marca da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Manga Larga Marchador. Quando esta marca é a chancela dos leilões, eles ganham credibilidade junto a criadores e compradores. E a associação ganha saldo financeiro para seguir investindo em projetos de desenvolvimento e divulgação da raça. Leilão sem a marca da BCCMM é leilão sem garantia para quem compra e para o futuro da raça. Prestigie os leilões chancelados. Prestigie o Manga Larga Marchador. Leilão Lumiar. 60 oportunidades para comprar coberturas, embriões e animais de genética evoluída. Décimo segundo leilão Lumiar. 60 oportunidades para ser parceiro do criatório número 1 do centro do Brasil. Décimo segundo leilão Lumiar. Dia 13 de dezembro de 2011, com transmissão ao vivo pela TV. Fazenda e Aras Lumiar. A evolução genética que faz campeões. Por apenas R$ 52,00, você pode receber em casa as próximas 4 edições da revista Manga Larga Marchador da BCCMM. Ela é a principal publicação especializada na raça. Você vai ver reportagens, entrevistas, prestação de serviços sobre o melhor cavalo de sela do Brasil. Revista Manga Larga Marchador. Uma referência para novos e antigos criadores e também para os admiradores da raça. Faça já a sua assinatura pelo telefone 0-31-3657-6130 ou pelo e-mail anacarolina.abccmm.org.br E receba em casa as próximas 4 edições da revista. O novo sistema de atendimento online da BCCMM tornou mais fácil a vida dos associados. São vários serviços à disposição dos criadores. Por exemplo, comunicações de cobrição, nascimento, transferência de animais e emissão de boleto bancário. Mas para utilizar todos os recursos disponíveis pela internet, é preciso cadastrar uma senha de acesso. Veja como é fácil obtê-la e passe a utilizar um novo sistema. A Lírio Lessa veio à sede da BCCMM em Belo Horizonte abonar pendências de vários documentos. Muitas até podem ser resolvidas de casa pela internet. Mas falta um pequeno detalhe. Não tem acesso ainda, não tem a senha, para acessar o site, onde eu vou avaliar todos os animais, ver o que tem lá de animal à venda, para poder comprar meus cavalinhos, meus filhos, fazer a transferência, tudo através do site. Não precisar mais de ouvir a associação, passar por e-mail, fazer direto já no site da associação. Seu Lírio não é o único. Cerca de 20% dos 6 mil criadores da raça Mangalarca Machador ainda não tem senha cadastrada para usar o novo sistema de gestão da BCCMM. São seis dígitos essenciais, mas ainda esquecidos por quem poderia usar a tecnologia para economizar tempo e dinheiro. Para solicitar a senha é fácil. Basta o criador entrar no site oficial da BCCMM, ir até este campo específico da página virtual do lado direito, entrar, preencher o número de cadastro, nome e principalmente o e-mail. Ao clicar em processar, é gerado um termo de autorização. É importante lembrar que ao preencher esse termo, ele deverá ser assinado e enviado para a associação. Por que isso? Para evitar que a gente passe uma senha para a pessoa não autorizada. Será conferida a assinatura que foi feita nesse termo de autorização para a validação desse e-mail. A tecnologia foi implantada esse ano. Permite que o criador tenha acesso a uma série de serviços sem sair de casa ou do escritório. Agiliza o processo de consulta, plantel, as informações que necessita com relação à comunicação de cobrição, comunicação de nascimento, isso tudo está disponível online para ele. Então, quer dizer, é menos uma ligação, sendo que hoje, através da internet, você pode agilizar esse processo. Trajano seguiu o passo a passo há muito tempo. A maior parte das comunicações e transferências de animais faz pelo meio virtual. Hoje eu resolvo, eu diria, quase 100% dos problemas via internet. E aconselho quem não usa, se habituar a fazê-lo, que vai economizar tempo e, inclusive, desafogar um pouco o movimento da associação, que às vezes muita gente vem pessoalmente. Eu diria que eu venho aqui, às vezes, em algum documento que precisa de assinatura de um parceiro, de um sócio, ou de alguém, você usa um cavalo de alguém, ou alguma coisa assim que precisa de assinatura pessoal, aí eu venho trazer simplesmente o documento. Uma ferramenta e tanto, mas para ser usada depende, sobretudo, de alguns cliques e força de vontade. É de fundamental importância, o primeiro passo que o associado tem que dar é refazer seu cadastro e fazer sua senha. Tudo vai gerar em torno disso. O novo sistema, ele veio para melhorar a gestão da associação, veio para melhorar toda a questão documental. Nós estamos colocando 60 anos da associação para dentro do sistema. Projeto Sela Verde, a ABCCMM, em parceria com o Instituto Biotrópicos, vai conceder certificados ambientais a propriedades ecologicamente corretas. As normas de certificação vão ser testadas durante visitas que serão feitas a alguns criatórios no início de 2012. É o primeiro passo para que o projeto possa ser implantado em caráter definitivo. Graças a uma parceria entre a ABCCMM e instituições ligadas ao meio ambiente, foi criado o projeto Sela Verde, que vai certificar os criatórios da raça manga larga marchador, comprometidos com a preservação ambiental. O objetivo é fazer com que as propriedades se adaptem às normas do projeto e garantam o desenvolvimento sustentável da atividade equestre. Esse selo vai ser um selo nacional, no primeiro instante, que vai trazer uma certificação aos cavalos manga larga marchador e como não existe nenhum selo para equinos, nós vamos constituir o primeiro selo para equino do Brasil, que vai servir de exemplo, talvez, para outras raças. Integrantes do Instituto Biotrópicos, da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais e da ABCCMM se reuniram em Belo Horizonte para definir os primeiros passos do projeto. Visitas experimentais serão feitas em criatórios de pequeno, médio e grande porte, a partir de janeiro de 2012. A gente deve estar indo em janeiro, provavelmente, para duas ou três propriedades de diferentes proporções, para a gente estar equiparando e fechando essas normas, corrigindo algum detalhe que ficou, que a gente só vai perceber na prática, para daí fechar e começar a estar indo para as fazendas de maneira oficial. O selo vai trazer aos animais e às propriedades certificadas uma valorização interna e externa muito grande, porque vai atestar que nós, aqueles que estão sendo criados nas propriedades certificadas, essas propriedades obedecem rigorosamente às regras do meio ambiente e também às condições socioeconômicas de respeito aos funcionários, ao meio ambiente, às condições de vida, à assistência social, enfim, vai dimensionar o nosso cavalo para uma exportação internacional. O analista ambiental do Instituto Estadual de Florestas, Ronaldo Magalhães, destacou a importância dos testes, antes de selar oficialmente as propriedades. Isso vai possibilitar que nós façamos um acerto mais refinado nos parâmetros da norma, para que a gente tenha certeza de que é possível cumprir com essa norma, a gente não quer criar uma norma que não possamos cumprir. Então, essa definição, dessa modelagem foi importante, porque vamos testar a norma antes. A previsão é que as visitas oficiais comecem no primeiro semestre do ano que vem. No máximo, no final do primeiro semestre do ano que vem, a gente está com a norma pronta, com os técnicos já treinados, para poder começar a certificação das propriedades. Música 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 Outro projeto importante é o Museu Nacional do Cavalo Mangalarga Machador, com sede em Cruzilha, no sul de Minas. E você, criador ou apaixonado pela raça, pode ajudar na construção do acervo da entidade, que vai contar e documentar a história da raça. Veja como participar. Música O principal objetivo do museu é resgatar um pouco da história, a origem da massa-raça, para que tudo isso fique registrado, resgatado, devidamente guardado, para as gerações mais novas e para aquelas que estão por vir. Então, é sempre o entendimento do passado que vai nos ajudar a construir o futuro. É assim que nós enxergamos o museu. Nós estamos exatamente no momento que nós precisamos que os criadores, que as famílias doem as peças que acharem possíveis de serem doadas, que queiram que sejam bem guardadas, bem restauradas. Elas terão o seu espaço no museu. Nós estamos exatamente nesse momento de coletar o acervo, porque o projeto museológico depende desse acervo, para que seja montado e efetivamente constituído. Então, nós realmente precisamos que as pessoas queiram compartilhar com as outras aquilo que faz parte da história do nosso cavalo. E, obviamente, os seus nomes serão lembrados, estarão lá registrados pelo desprendimento e exatamente por essa vontade de perpetuar essa história tão bonita, que a gente consiga contar efetivamente essa história, que a gente possa passar para os nossos descendentes a necessidade de resgatar, de cuidar do nosso passado, para que a gente possa construir um futuro. No próximo bloco, no quadro Tira Dúvidas, o árbitro da ABCC-MM, Thiago Rezende, fala sobre o tipo de capim mais adequado à alimentação dos animais. Vamos mostrar também o desempenho do marchador na prova de maniabilidade realizada em Recife, Pernambuco. É daqui a pouco. O Aras Elfar, prima pela caracterização racial e morfologia. Pela comodidade. Pelo andamento marchado. Aras Elfar, criatório de grandes campeões. E o melhor de tudo, direto do Sul de Minas. Ofereça a melhor alimentação para a sua criação. O Feno Santa Helena garante a pureza e a qualidade do produto durante o ano inteiro. Só o Feno Santa Helena é compactado por prensas hidráulicas, o que permite levar maior quantidade por caminhão, reduzindo o custo de frete e estocagem, viabilizando a entrega em todo o Brasil. Para obter melhores resultados, ofereça o Feno Santa Helena e melhore o desempenho dos seus animais. Faça seu pedido com nossa equipe de vendas. Por apenas R$ 52,00, você pode receber em casa as próximas quatro edições da revista Manga Larga Machador da ABCC-MM. Ela é a principal publicação especializada na raça. Você vai ver reportagens, entrevistas, prestação de serviços sobre o melhor cavalo de sela do Brasil. Revista Manga Larga Machador. Uma referência para novos e antigos criadores e também para os admiradores da raça. Faça já a sua assinatura pelo telefone 0-31-3657-6130 ou pelo e-mail anacarolina.abccmm.org.br e receba em casa as próximas quatro edições da revista. Pantera do Conforto e suas filhas, Úrsula e Vivi do Conforto. O mesmo sangue, a mesma qualidade. Isto é a ação constante, a direção definida e a genética continuada do Aras Conforto. Pantera do Conforto e sua filhas, Úrsula e Vivi do Conforto. Aras Conforto, genética continuada. Guabi, nove unidades fabris, representantes e distribuidores em todo o Brasil. Nutrição e performance para equinos. O programa de alimentação Guabi para equinos atende a todas as categorias desses animais. Rações para potro, animais de explosão, resistência, suplemento energético. A nova fórmula de Equiturbo Energy com a inclusão de óleo de arroz é garantia de alta performance em animais atletas. Guabi, porque criar cavalos é uma arte. Leilão Lumiar, 60 oportunidades para comprar coberturas, embriões e animais de genética evoluída. Décimo segundo leilão Lumiar, 60 oportunidades para ser parceiro do criatório número 1 do centro do Brasil. Décimo segundo leilão Lumiar, dia 13 de dezembro de 2011, com transmissão ao vivo pela TV. Fazenda e Aras Lumiar, a evolução genética que faz campeões. No quadro Tira Dúvidas de hoje, o diretor executivo da Escola Nacional de Árbitros, Thiago Rezende, responde a pergunta de um novo criador sobre qual o melhor tipo de capim para a alimentação do manga larga marchador. Acompanhe. Meu nome é Afonso Henrique Bisco, eu sou aqui de Varginha, no sul de Minas. Eu tenho um Aras iniciante de prefixo tubi, tá certo? E a dúvida é com relação a capim para nutrição e alimentação de cavalo, tá certo? Qual que é o melhor? Grama-estrela, vaqueiro, tífton, tá certo? E o que a gente tem que fazer em termos de adubação e complementação para a nutrição dos animais? Olha, senhor Afonso, a pergunta do senhor é muito pertinente, né? Porque a gente considera as forrageiras a base da alimentação dos cavalos. A gente sabe que o cavalo, ele não é toda forrageira que o cavalo come, que ele gosta. Então a gente tem alguns quesitos, né? Igual palatabilidade, produção de massa, relação folha-aste, a adaptação da forrageira na região do Aras. O tífton, o vaqueiro, ou se não a grama-estrela, são capim que os cavalos gostam, mas são palatáveis. Tem uma boa relação folha-aste. São capim, fora o vaqueiro, são capim que são plantados por muda. O vaqueiro é o único deles que é plantado por semente. Então os três atendem. Eu considero o tífton, a variedade 85, o tífton o capim mais completo. É o capim que atende o maior número de qualidades que o cavalo procura num capim. Só que é um capim que exige muita qualidade do solo. Então o senhor pôs em evidência também as adubações. As adubações devem ser feitas perante o resultado de uma análise de solo. Então, dentro desses capim eu acho o mais completo. E as categorias que são mais exigidas, quanto cavalos em treinamento, potros, lactentes, éguas em lactação, reprodutores em estação de monta. Esses animais aí então vão precisar de uma suplementação concentrada. Somente o capim não super a necessidade desses animais. Esporte, a prova de maniabilidade, o que destaca as principais características do marchador, está conquistando o país. A última prova foi realizada em Recife, Pernambuco, durante a Expo Nordestina. E mostrou a funcionalidade da raça. Paulo Moura, do Aras Belmonte, trouxe o filho de 8 anos para experimentar os desafios da maniabilidade. Ficou animado. É muito emocionante, né? Você ver seu filho participando desse junto com os outros peões. É uma festa, realmente, você vê pelo público que está aqui presente, participando, observando. Isso é mais uma inovação do Mangalarga Machador. Essa prova traduz tudo o que o Mangalarga Machador tem para oferecer para o Brasil em termos de qualidade de cavalo. O que você achou aí da prova? Foi legal? Foi difícil? Foi legal e foi um pouco difícil e eu fiz o que pude fazer melhor. Treinei um pouco, mas eu fiquei meio despreparado, né? Não sabia que ia vir para cá. A prova nada mais é do que a simulação do trabalho no campo, do dia a dia na fazenda. Os apresentadores se sentem muito bem quando montam no Mangalarga Machador para essa finalidade. A prova valoriza muito o uso do cavalo na fazenda. E melhora muito a interação entre os peões, entre os esquiadores. É uma prova bastante amistosa que tem tudo para crescer aqui no cavalo. É uma mistura de velocidade, adrenalina e treinamento, comum dos esportes equestres. Foi uma prova muito boa, muito boa de se fazer. Eu não achei dificuldade nenhuma. O cavalo achou, eu não. Para mim, eu tinha feito tudo correto. Agora, ele errou uma prova. Quem errou não fui ele, fui eu. Mas ele errou porque eu queria que ele saltasse e não saltou, tá bom? Tem que treinar mais? Tem que treinar mais não, tem que treinar sempre. Não é treinar mais. Eu acho que se é uma prova, vai ter que treinar pelo menos uma vez por semana. Agora, não pode fazer num cavalo de competição. Você tem que escolher um cavalo para fazer prova. Repare, o percurso é maior do que o da prova funcional que a gente está acostumado a ver nas especializadas e copas de marcha. A disposição dos obstáculos muda. E com um detalhe, cada figura é montada poucas horas antes do início da competição. Uma dificuldade a mais para os conjuntos. Eu não tinha feito essa prova ainda não, mas achei a prova boa. Agora, o mais difícil que eu achei foi a saída do tambor para o recuo. Eu nunca tinha treinado, nunca... Achei difícil, porque quando o bicho vira para esbarrar, para recuar, é difícil. Cada erro dentro da pista penaliza o competidor e faz a diversão de quem está lá fora. Tem que vaiar com força, para na próxima ele não errar. Os cavaleiros de primeira viagem às vezes se confundem. Opa, como é mesmo o percurso? O cavalo não respondia os comandos. Treinamento em casa é fundamental. Os caras que são mais treinados respondem mais os comandos na hora do trabalho. Emoção que contagiou também o presidente da Associação dos Criadores de Pernambuco, Cláudio Cordeiro. Olha aí ele na pista. A gente já teve outras provas, mas nesse caso, nessa modalidade, foi a primeira vez e eu estou bem satisfeito. Mais uma estratégia, uma maneira de fomentar a raça? Sem dúvida. A gente observa que pessoas estão entrando na marcha, no marchador, por conta também da prova funcional. Trazendo os filhos, jovens, adolescentes, crianças que têm muito interesse. Gera muito interesse por conta da emoção, da adrenalina que é gerada em torno disso aí. Esta é a primeira vez que a prova de maniabilidade é realizada no estado de Pernambuco. Os cavaleiros compareceram em massa aqui em Recife. Quase 40 conjuntos de todo o Nordeste participaram desta etapa. A competição é uma novidade também para o público, que arrumou um lugarzinho até em cima da cerca para não perder nenhum detalhe. A impressão inicial parece ter sido positiva. É um incentivo para os pinhões, uma forma de uma brincadeira, para distrair do dia a dia. Estou achando bem interessante, meu filho está gostando, os cavalos bons, rápidos. Acho que é legal isso. Interessante. Nunca tinha visto não. Está legal. Eu achei legal ir porque ele dá muito rodopio ali, no negócio ali. Aí eu gostei. A prova de maniabilidade abriu o circuito pernambucano de provas funcionais. O desafio de manejar bem o cavalo após as exposições vai continuar. A gente vai treinar mais e melhorar cada vez mais. O Mangalarga Marchador TV termina aqui, mas você pode assistir a todos os programas pelo portal www.abccmm.org.br E participar com sugestões pelo e-mail mangalargamarchadortv.org.br Até o próximo domingo nesse mesmo horário. Obrigada pela companhia e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri